Senhor, poderes tomar assento, muito obrigado, eu vou pedir licença a vocês, eu vou tirar a máscara, eu já pedi autorização aos que, obrigado, obrigado. Esses dias eu tive que pregar com máscara, eu quase morri sufocado, porque a máscara entra e graças a Deus. Bom, eu quero que vocês saibam da minha alegria, da minha profunda e sincera gratidão a Deus pela oportunidade que Ele, por sua graça, tem me dado de estar aqui com vocês. Já foi relatado a forma com que isso aconteceu e eu sou grato a Deus por isso. Eu quero, mesmo na ausência, honrar a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Zé Wellington Bezerra da Costa e pastor Wellington Júnior, honrar a Deus pela vida do pastor Lelis, pela vida do pastor Wellington Neto, que junto de vocês têm realizado um trabalho importante e a gente vai vivendo aqui em São Paulo e vendo como deve ser complexa esta tarefa de liderar jovens em uma cidade tão grande quanto a cidade de São Paulo. E eu quero parabenizar, inclusive, a liderança dos jovens pela iniciativa de um ajuntamento como este e para este propósito. Por isso eu quero parabenizar o pastor Erisvaldo, junto de sua equipe, é claro, pela organização, a idealização e o empenho no sentido de reuni-los aqui para uma manhã de reflexão bíblica em torno do tema da liderança. Parabenizar a todos que vieram pela disposição, a disponibilidade. Coincidiu aí com este final de semana frio, mas eu quero parabenizá-los pela disposição de estarem aqui. Qualquer reclamação a respeito do palestrante, quem passou o meu contato para o pastor Erisvaldo foi o pastor Marco Almeida. Então, qualquer coisa, reclame com ele, tá? Nem com o pastor Erisvaldo, nem comigo. Fale com o pastor Marco Almeida. A costa é larga. O pastor Marco Almeida tem sido um grande amigo, talvez quase ninguém saiba. Eu estou em São Paulo há um ano e praticamente um ano e meio. Eu vim a convite dos nossos pastores para trabalhar junto dos irmãos na nossa FAESP. A FAESP é a Faculdade Evangélica de São Paulo que pertence a esta igreja. Então, a Assembleia de Deus Ministério do Belém possui uma faculdade. Inclusive, eu quero incentivá-los a conhecerem a FAESP. Não agora, mas quando você puder, entre lá, faesp.org. É o site da nossa faculdade e você conhecerá um pouco mais daquilo que está acontecendo na faculdade que é de vocês. Inclusive, aqui no Jardim Ângela, nós temos uma extensão em outros setores também. E o pastor Marco Almeida tem sido um grande amigo, não só da FAESP, como também um amigo particular, que tem me ajudado a tornar a minha adaptação em São Paulo um pouco mais tranquila, tanto a mim quanto a minha família. Bom, é isso. Quem aqui de verdade quer continuar ouvindo Deus falar, diga amém. Eu não perguntei ao pastor até que horas que eu tenho nesse primeiro momento? Dez e meia, ok. Bom, desde que eu recebi o convite para estar aqui com vocês, eu comecei então a me programar, preparar para trazer aqui aquilo que é a proposta desse encontro. E eu quero fundamentar, pelo menos esse primeiro momento, e nós vamos ver até onde nós vamos conseguir avançar nesse assunto. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Esta é uma daquelas cartas chamadas de carta circunstancial. Eu quero também registrar aqui a presença do Douglas. O Douglas, eu estou na sua companhia, o Douglas é um amigo que tem nos ajudado muito ali na FAESP e é um amigo particular. E pregador do Evangelho também desenvolve um grande trabalho na pregação para jovens e adolescentes. Esta carta, a carta de Paulo aos Coríntios, é uma daquelas cartas chamadas de carta circunstancial, em que o apóstolo escreve para resolver problemas. Aliás, poucas cartas de Paulo, provavelmente só de Romanos, que não é chamada de carta circunstancial, em que ele não está necessariamente resolvendo problemas. Mas esta carta, em que Paulo escreve a igreja de Corinto, é uma carta circunstancial. Ele está, inclusive, resolvendo grandes, sérios e profundos problemas, mesmo que há distância com aquela igreja. E dentre estes problemas, problema, por exemplo, de má administração da ceia, má administração dos dons espirituais, a falta de unidade em relação à liderança. É nesta igreja, por exemplo, que teve aquele problema de que eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Só que, além desses problemas, tinha também, por exemplo, o problema de ordem moral, a falta de disciplina na igreja, da aplicação correta da disciplina. Mas, além desses problemas, dentre outros, também tinha um problema no sentido de como essa igreja estava sendo atacada quanto à liderança de Paulo. Paulo. Falsos mestres tinham adentrado àquela igreja, questionando a autenticidade do ministério de Paulo. E Paulo escreve esta carta para também defender o seu apostolado. E é interessante porque os principais argumentos desses falsos mestres, que questionavam na ausência física de Paulo sobre a autenticidade do seu ministério e da sua liderança, era com base em questões triviais. Então, eles diziam, Paulo não pode ser chamado por Deus, porque Paulo vive sem dinheiro, Paulo vive sendo preso, vive sofrendo privações, inclusive de saúde, e alguém que sofre tanto não pode ter a aprovação de Deus. Então, eles questionavam a autenticidade do ministério de Paulo com base nesses critérios externos e com base em análises fundamentadas em critérios meramente materiais e passageiros. Tendo dito isto, vamos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso de número 5. essas informações eu considero que são importantes para nós termos aí uma ideia do por que Paulo está escrevendo isso aqui. Por que Paulo está tratando sobre o perfil de um líder, o perfil de alguém que exerce o ministério de liderança. Então, eu acredito que isso contribuirá para a nossa meditação nesta manhã. Os irmãos e as irmãs que encontraram, primeiro aos Coríntios, capítulo 4, do verso 1 ao 5, por favor, se manifestem dizendo glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, assim, assim pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, isto é, que eles nos considerem como ministros dispenseiros dos mistérios de Deus, além disso, o que se requer dos despenseiros, é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argüi a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus e os que podem digam amém. Muito obrigado e que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Eu considero que, pelo caráter desse nosso encontro, seja importante eu apresentar aqui, ainda que de forma rápida, pelo menos três objetivos daquilo que nós vamos tratar com base nesse texto. Primeiro lugar, o objetivo aqui é conhecer um pouco mais sobre a natureza e os métodos ou os princípios de uma liderança espiritual. Quando eu falo sobre este objetivo, que é conhecer um pouco mais sobre princípios, e eu uso o termo natureza de um ministério ou de uma liderança cristã ou de uma liderança espiritual, eu estou me referindo a pelo menos quatro coisas. Primeiro, eu estou me referindo à fonte do ministério. Então, de onde procede? Ou seja, em segundo lugar, eu estou me referindo à origem. Então, quem é a fonte ou qual é a fonte de um ministério verdadeiramente espiritual? Qual é a origem? Em terceiro lugar, eu estou me referindo a quem idealizou isto. Ou seja, esse negócio de ministério, esse negócio de liderança cristã, é uma ideia de quem? Isso é uma ideia nossa? Isso é uma ideia de homem? Isso é uma ideia humana? Ou isso é uma ideia divina? O que eu estou dizendo aqui é, em quem começa isso? E isso é fundamental. Porque às vezes nós perdemos a noção da origem de tudo isso aqui, da fonte de tudo isso aqui, daquilo que nos move, daquilo que nos faz realizar isso aqui. Então, quem é o idealizador? E não só quem é o idealizador, como também quem é o doador. Então, qual é a fonte? Qual é a origem? Quem idealiza e quem doa? Ou nós nos esquecemos que se fazemos alguma coisa na igreja ou pela igreja, isso foi dado por alguém, isso não brota de nós mesmos. Então, nós vamos refletir um pouco sobre isso. O segundo objetivo aqui é identificar e reconhecer erros no exercício da liderança atual. E aí aqui é preciso que tenhamos noção das tendências atuais no que diz respeito à liderança. Essas tendências, elas vêm de diversas formas, pressões externas, modelos humanos, modelos humanos que são importados, por exemplo, para dentro da igreja. E até que ponto esses modelos são válidos ou não? Até que ponto isso honra ou desonra a Deus? Então, é preciso olharmos para essas tendências. Além disso, precisamos também identificar as inclinações, as tendências e também e também os equívocos no que diz respeito ao conceito de liderança. Então, vamos pensar um pouco aqui. Quando você pensa em você como líder, em você como alguém que lidera sobre um grupo, seja ele considerado pequeno na visão de alguém ou considerado grande na visão deste mesmo alguém. quando você pensa nisto, por que que eu estou falando na visão de alguém? Porque essa questão do ser grande ou pequeno é muito subjetivo. O que é grande? O que de fato tem valor? O que realmente vale nesse negócio chamado igreja? É quantidade? Não é quantidade? Então, são coisas para a gente pensar. Então, quando você pensa em você como líder, qual é, por exemplo, a sua visão a respeito disso? Qual é o critério que você usa para se autoavaliar como alguém que é líder? Alguém que exerce uma liderança? Seja o líder que lidera líderes ou o líder que é liderado por outro líder e que lidera jovens. Então, é preciso ter coragem para começar a identificar alguns erros de conceito do que de fato é liderança. E, em terceiro lugar, nosso objetivo é estabelecer um caminho por meio do qual nós possamos estabelecer normas bíblicas do que de fato é ser líder cristão. E aí, quando eu digo isso, eu estou me referindo a identificar os erros por isso que eu digo mais uma vez, é preciso coragem para isso, é preciso também sensibilidade e sensibilidade aqui eu estou dizendo que é preciso tê-la para que você identifique o que está sobrando e o que está faltando e ter coragem para abrir mão de alguma coisa que está sobrando e ter coragem para aderir outras coisas que estão faltando e que muitas vezes esse aderir o que está faltando tem a ver com você abrir mão inclusive de coisas que você aprecia. Então, você precisa identificar, segundo, reconhecer onde estão as falhas e identificando e reconhecendo você então redirecionar, retomar o caminho, refazer o caminho ou voltar, ter coragem de retomar. Agora, quando, para nós avançarmos, depois de ter dito sobre os objetivos, é preciso dizer uma verdade central, M. Bond, um excelente escritor, principalmente na área de oração, ele diz o seguinte, ele diz que Deus não unge projetos e nem métodos, Deus unge pessoas. nós vivemos uma época de muitos projetos, de muitas ideias, de métodos, então, por exemplo, é muito comum numa conversa entre líderes, seja de igreja, seja de departamento, como é o caso aqui, é muito comum essa conversa, qual é o melhor método? qual é a melhor fórmula? Qual é a melhor maneira de você liderar com sucesso? E aí, outra questão que nós vamos falar daqui a pouco, essa questão do sucesso na liderança, o que de fato é ter sucesso numa liderança cristã. Mas é muito comum, qual o melhor método? Qual o método que está sendo usado? Por que aquela igreja atrai tantas pessoas? Por que aquela igreja atrai tantos jovens? e aí começa a se questionar, será que é o método? Então, isso aqui é uma verdade central. Deus não unge projeto. Deus não unge método. Deus unge pessoas. Mais do que isso, Deus não está em busca de uma ideia melhor. melhor. Deus está em busca de pessoas melhores. Então, não busque uma ideia brilhante. A igreja de Cristo não precisa de idealizadores brilhantes. a igreja de Cristo precisa de pessoas ungidas. Pessoas cheias do Espírito Santo. É uma escola, mas é pentecostal. Então, vale um amém? Agora, quando você fala de liderança cristã, qual é o critério de Deus em avaliar o trabalho de alguém? Então, como é que nós avaliamos um trabalho? Vamos começar de nós. Então, pense aí. Quando você pensa numa liderança de sucesso, o que que vem à sua mente para você mensurar alguém bem sucedido no ministério de liderança? Só pense. Quem é um líder bem sucedido na sua mente? Pensa aí. Pensou? A pergunta é, por que você tem esta pessoa como um líder bem sucedido? e essa questão do porquê é fundamental. Porque, olhando para o texto que nós lemos, perceba que no verso 5, que diz que Deus trará à luz o que está oculto, mas não só isso, como também revelará os desígnios dos corações. o que é os desígnios dos corações? É o que está em Hebreus, que a palavra de Deus é apta para discernir o que eu faço? Não, porque ninguém precisa de discernimento para dizer o que eu estou fazendo. Ora, vocês estão aí me vendo aqui e não precisa de discernimento para saber o que eu estou fazendo. O que que ele está fazendo? Ele está tentando falar alguma coisa a respeito de liderança. Agora, a Bíblia diz que a palavra de Deus é apta para discernir não o que se faz, mas ela é apta para discernir pensamentos e isso aqui para mim é mais pesado ainda, e intenções do coração. porque para Deus não pesa só o que eu faço, para Deus pesa o porquê eu estou fazendo. Então, talvez para vocês o importante é o que eu estou fazendo aqui agora, para Deus não, para Deus o que importa é o que me motivou a vir aqui. E esse negócio de liderar departamento de igreja, não começa quando você faz, começa quando você diz, eu faço por causa disso. E aí isso determina a maneira com que Deus vai te recompensar ou não. É igual o culto. O culto não começa quando você chega no templo e passa a hora para começar. Absolutamente. O culto começa ou não quando você diz em casa, eu vou na igreja por causa disso. dependendo do que te faz sair da sua casa e vir para o templo, ali determina se tem culto ou não. Então, quando você pensa em uma liderança bem sucedida, qual é o critério? Agora, quando você olha para Deus, qual é o critério de Deus olhar para alguém que exerce um ministério de liderança cristã e chamar esse ministério ou esse exercício de bem sucedido ou não? Qual é o critério? Quais são as expectativas de Deus em relação a nós? o que se espera de nós? O que é ser bem sucedido? Você sabe que infelizmente, e aí eu vou dizer isso aqui com muita tranquilidade, porque nós estamos falando para um público majoritariamente maduro, a principal causa pelos muitos escândalos por parte daqueles que exercem ministério, é porque a maioria ou boa parte ou alguns como quiserem, e aí por aqueles que promovem o escândalo, é todos desses que promovem o escândalo, aí é todos, promovem o escândalo em nome do ministério que exerce, porque se afastaram do modelo bíblico de liderança. Qual é o modelo bíblico de liderança? é Cristo. E qual é o modelo de liderança de Cristo? É o serviço. Agora, não adianta eu apresentar só o efeito, é preciso mostrar a causa. por que vivemos uma época em que muitos dos que exercem ministério se afastaram deste modelo do servir? São as influências da pós-modernidade. E aí eu poderia aqui listar uma série de fenômenos da pós-modernidade, mas eu vou me deter aqui em alguns. Por exemplo, relativização, relativismo, depende, tudo depende, depende do lugar, depende da situação, depende do momento, depende da circunstância, então, eu ajo conforme o momento. A pluralização, que é o quê? a pluralidade, então, quanto mais fora do padrão, melhor. A privatização, que é o quê? Ninguém tem o direito de opinar sobre a maneira que eu vivo. A secularização, que é a quebra do muro que separa o que é de Deus e o que não é. E isso vai nos afastando deste modelo do servir. E aí, à medida que nós vamos nos afastando desse modelo do serviço, no exercício do Ministério da Liderança cristã, os nossos critérios e os nossos parâmetros de avaliação de um ministério bem-sucedido começa a ser ditado pelo mundo. Vamos lá, na prática, quem é que me ouve, diga amém. Ó, é comum, comum, você ouvir assim, eu vou ter muito cuidado no que eu vou dizer aqui, mas eu vou dizer. A pessoa está lá dirigindo uma congregação pequena, na visão de alguém. Escute bem isso. É comum alguém chegar e dizer assim para essa pessoa, se preocupe não, Deus vai te honrar nessa terra. Seja fiel no pouco, porque no muito, Deus te colocará. Olha a seriedade disso. Isso é tão comum que quando se toca como algo negativo, soa até estranho. Por quê? Porque o nosso critério de avaliar o ministério bem sucedido é pelo tamanho do grupo que se lidera. Não olhe para o lado agora não. como se liderar três crentes fosse menos honroso que liderar mil. Mas a honra está em quê? No lugar que você foi plantado ou pelas mãos que te plantaram? esse é o ponto. A questão do valor é o que você faz para quantos você faz ou para a fonte e a origem e quem doou o que você está fazendo. Escute isso aqui. Não pegue isso aqui não. é só você pegar por exemplo Jeremias Ezequiel e Daniel ou meu irmão praticamente ali contemporâneos a diferença é que Jeremias profetizava aos miseráveis o Ezequiel para os oficiais do templo porque tinha sido sacerdote e o Daniel no palácio para você que está bem atento aqui na boa entre nós na visão atual quem é que estava na prova e quem é que estava honrado a gente tem medo de responder mas vamos lá na prova era o Jeremias e honrado era o Daniel por quê? porque um estava pregando para os miseráveis e o outro estava no palácio então percebem percebem isso e imagine oh meu irmão eu não tenho dúvida de que se fosse hoje alguém chegaria em Jeremias e diria não desanima não meu irmão Deus vai te honrar nessa terra e ele vai te honrar e nem que para isso ele tenha que tirar Daniel de lá a gente ri porque é verdade e sabe qual seria a resposta de Jeremias preste atenção nisso sabe qual seria a resposta de Jeremias a esse desavisado a resposta seria você chegou atrasado porque Deus já me falou que antes que ele me formasse eu já tinha sido dado como profeta e a honra não está no lugar que eu estou a honra não está para quantos ou para quem eu ministro a honra está no nome de quem eu falo independentemente da quantidade ou do lugar eu tenho autorização para falar em nome do Senhor então qual é o critério para se avaliar o ministério como é que Deus avalia e chama o ministério de bem sucedido será que a fala dos homens é o critério de Deus ora Davi não tocava em Saul e é honroso ou honrosa essa atitude dele e por que que ele não tocava em Saul porque ele dizia porque ele é o que do Senhor ungido mas quem é que estava dizendo isso Davi mas enquanto Davi chamava Saul de ungido Deus chamava Saul de que rejeitado então o critério de Deus não é o que os outros pensam então não meça o seu ministério e nem a sua liderança pelos resultados humanos o critério de Deus é outro aleluia é só observarmos por exemplo a evangelização meu irmão eu viajo pregando esse ano nem tanto né eu viajo pregando já alguns anos e se tem uma coisa que me cansou é quando eu chego por exemplo desço no aeroporto onde quer que seja e no carro indo pra cidade ou pra um outro lugar que seja naquela mesma cidade o varão então você como líder não faça isso não isso é entendeu mas geralmente o líder fala assim rapaz ontem o negócio aqui foi demais meu Deus aí eu já sei eu já sei onde vai dar é mesmo varão é rapaz o fulano esteve aqui 381 pessoas aceitaram Jesus eu já sei o que ele está me mandando o recado ele está dizendo é o seguinte hoje tem que ser ou isso ou mais meu irmão aquilo ali já me dá um desespero não sério porque não é possível como se esse contar estivesse no domínio do pregador o timbre de voz as frases de efeito a forma como você está de brincadeira comigo porque que eu estou dando esse exemplo parece que não mas nós começamos a avaliar o ministério de alguém pelo número e aí começam as disputas porque se eu lidero 20 eu sou considerado maior do que o que lidera 5 só que eu sou menor do que o que lidera 500 então o que que eu preciso eu preciso alcançar aquilo ali e eu preciso fazer alguma coisa para alcançar do que a gente está falando isso aqui é o que sobre a evangelização qual preste atenção nisso aqui qual é o critério porque você imagina o que é pregar na capital de São Paulo evangelizar a capital de São Paulo agora imagine o que é evangelizar o Sudão quer dizer então que alguém que prega em São Paulo e contabiliza-se que durante o seu ministério ele ganhou não sei como é que faz essa conta mas alguém faz ele ganhou 3 mil pessoas para Jesus ele será mais recompensado por Deus no céu do que o missionário que passou 30 anos no Sudão e ganhou um esse é o critério o critério não é avaliado pela minha ótica é pela ordem de Jesus e qual foi a ordem de Jesus ir de pregar ponto final ele não falou ir de pregar e fica contando para ver quanto que não ele não diz isso é ir de pregar e não ir de contar então naquele dia ele não vai perguntar quantas mensagens eu preguei ele vai me perguntar qual foi a mensagem que você pregou porque a única ordem foi ir de pregar e o porque é melhor pregar uma vez na vida e pregar o que é para ser pregado do que pregar mil e pregar o que não é para ser pregado e aí da glória a Deus quem acha que tem que dar porque é o que tem para hoje de manhã qual é o critério de Deus o que Deus espera de nós a não ser que você não acredite mais que foi Deus quem te colocou e se você deixou de acreditar deixa a igreja em paz agora se você ainda acredita que é Deus quem dá obreiros à igreja a quem devemos agradar e o que fazer para agradá-lo todos nós fomos chamados em dois sentidos ou em duas dimensões primeiro fomos chamados a crer e depois chamados a servir então diga por favor eu fui chamado primeiro para crer e depois para servir crer aqui não é saber que existe ou acreditar que existe é mais do que isso crer aqui é acreditar ao ponto de seguir de caminhar junto de andar nas pegadas e aí usando um termo conhecido é ser discípulo de Jesus então primeiro eu sou chamado a segui-lo a andar com ele ou seja a estar com ele ou mais antes antes de servir eu sou chamado a estar de outra forma antes de ser chamado para fazer eu sou chamado a ser então diga por favor antes de fazer eu preciso ser abra sua bíblia por favor me veio ao coração o desejo de de lermos esse texto Jeremias capítulo 1 verso 5 quem encontrou Jeremias capítulo 1 verso 5 por favor diga amém antes que eu te formasse Deus dizendo a Jeremias no ventre materno complete por favor eu te conheci diga por favor te conheci olha agora e antes que saísse da madre o que agora diga te santifiquei agora e te constituir profeta as nações diga profeta então diga por favor conheci santifiquei e te dei como profeta então vamos lá diga conheci santifiquei e te dei preste atenção nisso olhando para esse texto nós estamos aqui para refletirmos na bíblia olhando para esse texto qual é a expressão que denota a ideia de Jeremias fazer alguma coisa é o ser profeta o ser profeta é o último estágio e não o primeiro antes de Deus dá-lo como profeta Deus fez outras duas coisas Deus o conheceu e o santificou e só depois o deu para ser profeta pera lá pera lá o que é esse conheci conhecer conhecer aqui é mais do que saber da existência isso aqui é um hebraísmo quer ver uma coisa quando Jesus diz assim que naquele dia muitos dirão em teu nome em teu nome eu fiz isso tal tal todos conhecem aqui o que é que Jesus diz e eu lhes direi apartai-vos de mim porque eu não ué pera lá Jesus é Deus ou não é claro que sim e o que é que ele não conhece como é que ele diz apartai-vos de mim porque eu não vos conheço então tem que entender o que é esse conhecer porque ele sabe de tudo agora que conhecimento é esse aí olhamos para o antigo testamento e o texto diz assim e conheceu abraão sua esposa sara e esta engravidou e veio a dar a luz é que conhecimento é esse relação íntima de um casal isso é um hebraísmo então quando Jesus diz apartai-vos de mim porque eu não vos conheço o que Jesus está dizendo é saiam da minha presença porque nós nunca tivemos uma relação íntima isso aqui é assustador porque é possível fazer grandes coisas no nome dele sem andar com ele é possível trabalhar para ele sem conhecê-lo e isso me assusta isso me deixa alerta porque as pessoas me medem por isso aqui as pessoas me medem aqui os seus liderados te medem enquanto você dá as coordenadas mas isso não é tudo isso não te define há algo mais importante do que fazer é o ser é estar com ele ou tem alguém entendendo a voz de Deus aqui esta manhã aí por isso que Deus falou antes de te dar como profeta eu te conheci eu já me relaciono com você desde antes de te formar no ventre e depois antes de você sair da madre eu te consagrei te ganhei para mim e agora que nós já nos relacionamos e que você já é meu então eu faço com você o que eu quiser agora você pode trabalhar para mim porque o trabalho que você prestará para mim não te roubará de mim eu não sei vocês mas isso me preocupa eu estou falando para um público específico e nós somos os mais propensos nós somos os mais inclinados a nos perdermos porque temos a tendência de confundirmos trabalho com vida e não se engane quem está me ouvindo aqui diga amém dobre a atenção para você não me interpretar mal não se engane Deus dar o ministério a alguém não quer dizer que esse alguém é superior aos outros eu diria até que é o contrário porque talvez se você não tivesse alguma coisa para fazer na igreja nem crente você seria então Deus fala como eu sei que ele não vai ser crente se ele não tiver alguma coisa para fazer eu vou dar um negocinho para ele fazer e eu vou segurando ele na minha presença então não pense que porque você é líder que você é melhor não porque pode ser o contrário aí meu irmão reage quem quiser mas é isso aí David Harvey num livro extraordinário chamado eu sou chamado que é uma pergunta ele diz que não são poucos os homens que entraram para o ministério como bons cristãos e o ministério os tornou maus cristãos cuidado para que no processo de salvar os outros você não se perca Deus está nos alertando aqui nesta manhã de que mais importante do que o meu trabalho no reino é eu andar com o rei conhecer o rei quem reconhece essa verdade aproveite e dê o melhor glória a Deus que você pode nesta manhã trabalhar para o pai não significa que você conhece o pai antes de trabalhar para ele você é chamado a andar com ele é só lembrar do filho mais velho da parábola que chamamos de a parábola do filho pródigo está tendo uma festa em casa e a festa é porque o filho mais novo voltou mas o pai não avisa o filho mais velho que vai ter festa intrigante né como é que tem uma festa de recepção do meu irmão que estava perdido e foi achado estava morto e reviveu e eu não sou convidado para a festa como um filho mais velho por quê? porque o pai conhece o filho que tem e sabia que se convidasse ele estragaria a festa porque tem gente que é bom de trabalho mas é péssimo de coração e pior o servo conhecia mais da agenda do pai do que o filho porque o filho pergunta para o servo o que está acontecendo em casa se ele pergunta é porque ele não sabia se ele pergunta para o servo porque o servo sabia então a máxima de Jesus de que o servo não sabe o que o seu senhor faz nesse caso o servo sabe mais do que o filho e a bíblia diz que o filho mais velho voltou de onde? do campo ele voltou do campo o que ele estava fazendo no campo? trabalhando para quem? para o pai trabalha para o pai mas não conhece é a agenda do pai de que adianta você ser líder lá e você não saber de nada do que Deus está fazendo é líder é eu lidero e daí? não porque eu lidero lá 30 jovens tá bom e aí? o que que Deus tem para esses jovens? o que que Deus está fazendo agora? quanto você conhece da agenda de Deus para esses jovens? Deus está dizendo mais do que fazer eu quero que você seja meu amigo tem alguém entendendo a voz de Deus aqui? e tem gente que é muito bom enquanto está com a boca fechada porque o filho embora trabalhasse para o pai e fosse filho quando ele abria a boca e nada se parecia com o pai o servo falava mais parecido com o pai do que o filho quer ver que é verdade? ele perguntou para o servo o que que está acontecendo? é porque o teu irmão voltou o teu irmão quando o pai saiu para falar com o filho mais velho como é que o filho mais velho chamou o irmão dele? vindo esse teu filho quando o pai abriu a boca e falou ele não falou meu filho ele falou veio teu irmão então comparando aqui quem é que está falando mais parecido com Jesus com o pai? o servo então trabalhar não quer dizer que você tem o coração alinhado ao coração do pai por isso antes de servir nós somos chamados a crer antes de fazer algo para ele nós somos chamados primeiro para ele você pode levantar uma de suas mãos e por favor se você quiser claro dizer antes de fazer eu fui chamado para ser diga antes de trabalhar eu fui chamado a andar com Deus diga mais importante do que minhas mãos é o meu coração cuidado para o seu trabalho não te afastar de Deus cuidado para que o seu trabalho como líder não te afaste dos princípios de Deus Deus marcou esta manhã e este primeiro momento para dizer que ele deseja você mais próximo dele do que propriamente dito trabalhando para ele e aí depois sim depois que andarmos com ele aí sim somos chamados a servir a trabalhar a prestar um serviço porque ninguém escute o que eu vou dizer aqui ninguém poderá falar em nome de Deus sem antes ter estado na presença dele o que te credencia como um líder cristão aprovado ou não é o quanto o que você faz está atrelado ao quanto você está na presença dele é só lembrar de João Batista eu vou esperar porque isso aqui você precisa tentar bem ô meu irmão chegaram em João Batista e perguntaram para João Batista assim é você o Messias meu irmão tem gente que fala que é alguma coisa sem antes perguntar ele já chega falando já viu esse tipo de gente que ele já chega anunciando quem ele é ele abre o vidro do carro meu irmão eu sou o pregador aí tá ninguém te perguntou nada meu irmão quem é que te perguntou alguma coisa se coloque no seu lugar não porque eu sou o líder ninguém te perguntou nada não olhe para o lado agora não senão vão desconfiar de você nessas horas tem gente que disfarça de forma espiritual ele olha para o lado e diz que coisa gloriosa né meu irmão não tem nada de glorioso olha para cá o camarada é líder aí ele vai no evento de jovens na comunidade dele cristã mesmo ali aí pergunta o nome dele qual é seu nome pastor fulano de tal não o seu nome é pastor falando de tal o seu nome é então me dá o RG meu irmão calma barão baixa a bola ninguém te perguntou um cargo te perguntou um nome qual é seu nome Elias oh meu irmão fica à vontade obrigado não mas você é o pregador você é o líder e daí o irmão da recepção não é obrigado a saber quem é você e tem gente que fica brava porque ele acha que todo mundo tem que saber quem ele é segura a onda que tem gente que morre afogado num pingo d'água num pingo d'água ele morre afogado imagina se bebesse um copo um pouquinho aqui meu Deus é demais muda a voz ele muda a voz camarada é consagrado a diácono ele ajoelha falando fino e levanta da consagração falando grosso ele ajoelha assim é Jesus obrigado quando ele levanta aleluia maravilha maravilha é perigoso ele dormir com a esposa dele no dia da consagração dele no outro dia de manhã a esposa toda feliz porque casou com o diácono mal sabe ela que essa é a maldição da vida dela e ela acorda de manhã bom dia meu amor é capaz dele amor não diácono fulano de tal ô meu irmão você está com um problema qual é o seu problema quem é não precisa lembrar as pessoas que é você não precisa ficar lembrando as pessoas que você é eu sou líder se o dia que você precisar lembrar os seus liderados que você é líder é porque você deixou de ser porque o líder quando chega no lugar você logo percebe que é ele ele é diferente as pessoas olham para ele diferente líder de verdade é igual madame madame é assim se entrar ali uma madame agora de chinelo de dedo você olha e fala essa mulher aí ela tem um negócio diferente ela é madame agora quem não é madame pode estar com um vestido de 15 mil reais você olha para o vestido e fala assim tem alguma coisa errada não está batendo eu não estou desmerecendo eu só estou dizendo que não é porque quem é é não tem aquela pessoa que você olha e fala assim esse camarada é rico e não é não tem esse camarada é idê-se agora tem uns que não mas é agora você não precisa estar lembrando o que é pare pare com isso nós somos servos 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 e nada mais e aí perguntaram para João Batista é você eu nada eu não então quem é você eu eu vou dizer para você quem sou eu eu sou a voz é tão bom quando a pessoa sabe o lugar dela não precisa ficar forçando a porta não fica tranquilo meu irmão faz o seu trabalho fica na sua respeite o espaço dos outros é ruim mas é o que tem para hoje de manhã é um desespero é um negócio porque perdeu-se a noção do que é ser líder cristão quem é você eu sou a voz voz sim voz do que clama no deserto pera lá ele não diz eu sou a voz que clama ele diz eu sou a voz do que clama quem clama não é ele tem alguém que clama no deserto e ele foi chamado para ser o reprodutor desta voz então aí tem uns aí que falam assim você não foi chamado para ser eco você foi chamado para ser voz não é exatamente isso você foi chamado para ser eco porque você é a voz não que clama você é a voz de alguém que clama então antes de você falar você ouve oh glória a Deus o que tem de gente falando em nome de Deus sem nunca ter ouvido Deus falar mas Deus está dizendo a nós nessa manhã pare um pouco volte a me ouvir para depois falar em meu nome então ele ouve alguém que clama e reproduz ele é o eco e para encerrar o eco a relação a relação do eco com a voz se a voz fala a o eco fala o que imagina a voz falar a e o eco fala z a z z z é assim não o eco fala o que a voz fala e o que é mais forte a voz ou o eco não é assim a voz fala a e o eco a não é o contrário a voz começa a e o eco a ou seja vai diminuindo João Batista está dizendo eu sou apenas o reprodutor eu ouço o que ele fala e reproduzo para vocês ele é mais forte do que eu eu apenas sou eco da sua voz quem reconhece essa verdade levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você pode que Deus em Cristo nos abençoe amém vamos agora mesmo orar e logo após essa oração pastor Elias Torralgo nessa segunda parte trazendo para nós mais uma porção da palavra de Deus querido Senhor graças te damos por esta manhã estamos todos aqui Senhor agradecidos a ti por essa oportunidade ó pai santo e justo como o Senhor tem usado o teu servo ó no primeiro período continua conduzindo o coração do teu servo Senhor a mente do teu servo para que a tua palavra continue sendo enviada e o teu nome glorificado em nossas vidas pai querido e santo que a edificação da nossa fé firmada em tua palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho Senhor tudo aquilo que o Senhor tem reservado nos dispensa Senhor libera sobre nós ilumina o nosso entendimento dá-nos compreensão da tua grandeza e da tua graça pela tua palavra que esta manhã em tudo o teu santo e maravilhoso e dar-nos compreensão